Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Para quem não me conhece, meu nome é Matheus Ornella, sou comentarista de esportes americanos. E uma notícia que pegou a gente de surpresa, até de certa forma, nessa segunda-feira, foi o corte do wide receiver Julian Edelman. O wide receiver que teve toda a sua carreira na NFL dentro do New England Patriots, foi cortado pela equipe agora no final dessa segunda-feira, agora na parte da tarde, que é inclusive quando eu estou gravando esse vídeo, para tentar falar um pouco disso para vocês o quanto antes. Antes da gente falar, eu peço para que se você ainda não for inscrito, você se inscreva aqui no canal, você deixar o seu like, você comentar, compartilhar, para que mais pessoas consigam receber esse conteúdo sobre futebol americano. Se você ainda não faz parte do nosso grupo lá do Telegram, o link está aqui na descrição desse vídeo, e você pode conferir, você pode receber tudo o que eu posto antes de ir para os canais, lá onde eu coloco sobre podcasts, eu coloco textos, eu coloco vídeos como esse, por exemplo, o pessoal do Telegram recebe tudo um pouco antes de sair no Twitter e nas outras redes sociais. Mas indo direto ao assunto, hoje o assunto é Julian Edelman, o wide receiver que vai completar 35 anos para a temporada de 2021, foi cortado pelo New England Patriots, né? Um movimento, eu falei no começo do vídeo, de uma surpresa, mas não era algo tão fora de cogitação assim. Isso porque 2020 foi a pior temporada do Julian Edelman desde que ele entrou na NFL, ele só teve seis partidas em campo, eu estou até com algumas anotações para falar um pouco sobre a temporada, ele só teve seis partidas, dessas seis, só uma ele começou como titular, era um dos recebedores que ia começar a partida, e antes da gente falar mais desses números, vamos falar da parte financeira, porque todo corte na NFL geralmente envolve valores. Dê uma olhadinha no Sport Track para entender um pouco melhor o contrato do Julian Edelman, e o corte dele agora, ou em qualquer momento antes da temporada começar, custaria 2,6 milhões de dead cap para a equipe dos Patriots, que é um dinheiro que, dead é morto, né? Então é um dinheiro que ele fica preso, onde a equipe não pode usar esse dinheiro para o salary cap, porém gera uma economia de 3,4 milhões de dólares que abre de espaço no salary cap, e a equipe pode trazer outros jogadores, tem que assinar o contrato dos calouros que vão vir do draft, então a equipe dos Patriots abre um pouquinho de espaço dentro dessa folha salarial, e como não faria diferença cortar ele agora, cortar ele depois do draft, trocar ele, a perda e ganho de valor seria mesmo, o momento não tem uma questão de momento melhor ou pior para fazer esse corte, fazendo agora, talvez seja melhor para os Patriots tentar ir atrás de algum outro running back um pouco mais cedo. Falando um pouco sobre a temporada de 2020 dele, como eu falei, somente 6 jogos, é a pior marca da carreira dele, a temporada que ele tinha tido menos jogos ele tinha tido 9, então em 2020 ele teve só 6 jogos, então foi a pior temporada da carreira dele, já é um receiver um pouco mais velho, então teve ali seus problemas com lesões, ele não teve nenhum TD na última temporada, ele teve 21 recepções em 39 passes que foram na sua direção, e o engraçado é que desses 21 passes recebidos, 18 foram para a primeira descida, então ele ainda era um cara de segurança, numa situação de terceira descida para os Patriots, mas não era um cara tão acionado, o ataque dos Patriots como um todo não foi muito bom, mas ele também não conseguiu desempenhar muito bem o papel quando ele estava em campo. Ele teve, acho que a maior média de jardas por recepção foi 8.3, porém, quando a gente pensa que ele teve menos jogos e menos recepções, esse número acaba dando uma inflacionada, então é um argumento até que não funciona tanto para essa discussão. Outro número que eu trouxe aqui, que era muito importante para o Julian Edelman, é a produção após a recepção, ele sempre foi um cara que conseguiu quebrar teclos e produzir mais depois que recebeu o passe, a média dele foi só de 3 jardas após a recepção, então além de ele não ser um cara que recebeu muita bola, ele não estava conseguindo produzir após receber esses passos, e para um cara que joga mais ou menos no estilo dele, que joga na parte de dentro do campo, é muito importante você quebrar alguns teclos e produzir mais, então é mais uma questão que ele não conseguiu produzir. Tem um dado muito engraçado, que o ProFootball Focus usa como interceptações na direção dele, e isso acaba variando um pouco, porque nem sempre a culpa é do recebedor, mas das 3 que são apontadas como interceptações na direção dele, uma acabou sendo mesmo. Contra o São Francisco Forinarners, o Kainutson soltou um passe para ele, ele dá um tapa na bola, praticamente a bola vai para o alto, e a defesa de São Francisco consegue recuperar, então ele não produziu tentidão, e ainda de certa forma contribuiu para as interceptações que o Patriots teve. E o último fator para mim, que também foi crucial, que já vem desde 2019, ele não era mais um cara que ajudava nos special teams como retornador, e a gente sabe que muitos receivers, ou running backs, ou defensive backs, tem outras funções no elenco, dentro desses special teams, que de certa forma fazem os treinadores segurarem ele um pouco mais, e ele não estava mais desempenhando esse papel, ou seja, era outro fator que não estava ajudando ele, porque agora ele era, vamos dizer assim, ele era um receiver em tempo integral, não contribuía mais para os special teams, e não estava fazendo mais sentido para o New England. O corte está certo, eu acho que de certa forma, os Patriots trouxeram alguns nomes ali, vai tentar melhorar essa questão dos receivers de alguma forma, acho que a equipe pode ir atrás de alguns caras no draft também, e acho que o Juliano Edmond não vai fazer tanta falta assim, por tudo isso que a gente já falou, questão de produção após a recepção, é um cara que batalhou para se manter saudável, então a gente não sabe como ele vai estar em 2021, e para fechar o vídeo, obviamente que o corte do Juliano Edmond levanta a primeira pergunta de todas, será que a gente vai ter Tom Brady e Juliano Edmond jogando de novo em Tampa Bay? Inicialmente parece complicado, o Tampa Bay Buccaneers já está acima do valor de salary cap dessa temporada, que teve uma redução muito grande, por conta da pandemia em 2020, então a equipe já está meio que com a corda no pescoço com relação a dinheiro, assinou hoje com o Giovanni Bernard, que era do Cincinnati Bengals, então teoricamente não tem dinheiro para assinar com o Juliano Edmond, mas a gente sabe que o Tampa Bay teve aí, na minha opinião, a melhor free agency da NFL, conseguiu segurar todo mundo, foi a primeira equipe a trazer os 22 titulares da última partida para a temporada, que foi um feito inédito na NFL, então quem sabe, se ele aceitar ganhar bem pouco, se for interessante para Tampa Bay, e se tiver espaço no salary cap, beleza? Comenta aqui o que você achou desse corte, se estava na hora, se ele ainda cabia nesse time dos Patriots, se você acha que ele vai para o Tampa Bay Buccaneers, ou para qualquer outra equipe, beleza? Mais uma vez, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, curte e compartilha com todo mundo, se você quiser receber todos esses conteúdos antes, é só entrar no Telegram, no nosso grupo do Telegram, o link também está aqui na descrição, valeu e até a próxima!